Agora um condomínio vem recebendo visitas indesejadas. Adivinha quem tá aparecendo sem ser convidado? Aqui os moços, ó. Educado eu, né, chamando de moços os bandidos, os ladrões, na verdade, né, os criminosos. Até peças que fazem parte do portão ou da lateral do muro já foram arrancadas. E quando alguém flagra o crime, é ameaçado de morte pelos bandidos, como se eles estivessem ali pra roubar mesmo e dane-se o resto. É uma barbaridade, né, o que essa gente faz. Veja. São quatro horas da madrugada. Um homem de capuz se aproxima do vidro. O objetivo dele é levar a estrutura de alumínio de cima. O comparsa entra em cena. Alguns segundos depois, um deles sobe no muro e força a peça até arrancá-la. O condomínio fica na rua Astorga, no bairro Guaraituba, em Colombo. E essa não foi a primeira vez que foi vítima dos assaltantes. Neste ano, eles entraram, em dois, levaram a bateria do carro de um dos moradores. Neste ano também, três pessoas entraram no condomínio e roubaram objetos de um outro morador. Inclusive, o morador que mora no quarto andar deste edifício, no momento dessa ação, ele acordou. Era por volta das três horas da madrugada. E aí, claro, perguntou para os assaltantes, o que é que vocês estão fazendo? Vão embora daqui? E ele acabou ameaçado. Eu dei ordem de prisão e ele me ameaçou. Disse que eu ficasse quieto, porque senão ia me matar. Todos nós estamos precisando de ajuda das autoridades competentes aqui de Colombo. Este morador ameaçado, que conversou com a nossa reportagem, afirma que conhece os ladrões. Eles seriam usuários de drogas aqui da região, que roubariam essas peças, geralmente de metal, para vender e comprar drogas. Inclusive, eles utilizariam os entorpecentes neste terreno baldio, que fica ao lado do condomínio. De acordo com a Polícia Militar, de junho a setembro, foram atendidas quatro ocorrências de furtos na rua Astorga. A PM pede que toda a situação seja reportada e que os moradores façam o boletim de ocorrência. De qualquer forma, faz o boletim de ocorrência, a polícia faz o mapa do crime, começa a buscar informação, começa a buscar imagens para ir para cima desses criminosos. Isso aí eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas eu vou usar para a gente se aproximar da ideia. Esse é o craquento, que a turma chama por aí. É o nóia. É o nóia. Ele quer pegar qualquer coisa para trocar por pedra, por craque. Olha o tamanho da potência do vício em craque. O camarada é capaz de tirar uma lâmina que se bater errado na mão, decepa a mão do camarada e ainda sai ameaçando. É esse o criminoso, que por causa de uma lâmina dessa aí de alumínio, ele é capaz de te matar. Riva que forte falar isso. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Não estou. É assim que eles fazem. Por nada, eles são capazes de cometer absolutamente tudo. Tudo. Ruim, né? Ruim, péssimo, péssimo. Quando comete o crime, tem que ser tratado como criminoso e a parte de saúde também. Porque enquanto não sair da droga, vai continuar fazendo. É o eterno entrar e sair da cadeia. Esse é crime de menor potencial ofensivo, ele não fica. O policial que prende um bandido desse, ele fica mais tempo para fazer BO do que ele para assinar um taque e sair. O policial, às vezes, fica de seis a sete horas fazendo o registro. O bandido entra, assina um taque e sai em uma hora e meia. Uma hora e meia. Essa é a realidade, tá? Não queria que fosse? Não queria. Mas é a realidade. Gente, vamos embora? Vamos jogar.